Mano, aproveita que você já tá com o microfone na mão, mano. Vai rolar uma playlist ali, tá ligado? Que nós separamos pra tu, pra tu cantar. Pra nós botar, pra cantar sozinho. Não, não. Deixa rolar ali, então. Não, o Baco pode te ajudar, mas o Baco como? Tadinho, tadinho. Deixa rolar ali. Deixa rolar ali, pelo menos. Vão poder me ouvir, que aqui tá zero. Então vai. Bota ali a playlist no telão todo a respeito, produção. Vai. Escolha uma pra tu cantar do zero. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vamos valer a pena? É tipo o tomzinho. Isso. Diminui pra mim, porque viro pra cá, né? Ei. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida e espera ainda bem a vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre e foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, vida leva... Canta aí, pô! Deixa a vida me levar, vida leva, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Bate palma pra agora, mano. Tem bastante pra isso aí, pra aquele pinto. Vai, lança outra agora... Mais um, mais um? Mais um. Glória, Grooke, Glória, Groove, GG... Apenas um neném. Essa eu canto pros meus filhos, na minha casa. Faz aí. Mas você sabe né Tem que ser no tom do pai Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também É, eu sei que tem filho pequeno Vai, lança outra Mais uma? Mais uma Calde e o bocheche Na relíquia Na relíquia do humano Que eu speak pra cima Ai pai, para Pô, só love Eu só vou perder um pouquinho No versinho demais Você me ajuda Tem ali Quero de novo com você Me atracar com você Tô corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calentário Sem utilizar as mãos Amor, vou te esperar Vire o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo ao sonhar Pensando em você Delírio de jogar futebol Salve 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 sal Essa é minha música favorita do mundo Eu vou estragar ela agora E hoje eu vim para poder falar Para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardada E que deixei de lado aquele amor Meu coração, pois, já te entreguei Pois quando eu te beijei, me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber que eu vivi Vem, quero ver se tu sabe Igual a você eu sei que não tem De zero a 10 e dor não tá sem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Essa música aí era da novela Vale a Fé que eu fiz O gráfico, inclusive A Lúdia tem a versão, né? A Lúdia, eu posso deixar aqui? Pode deixar aqui, né? Pode